Aí, ele ficou! Aê, galera! Ah lá, galera, que engraçado! Vixe, Felipe, Felipe, cuidado onde você tá indo! Se você dançar, tenta dançar alguma coisinha, vamos ver. Ah, ele tá... Ó! É, o quê? O quê? Você virou um morcego? Andar de cabeça pra baixo no PKXD? De perna pro ar, cabeça no chão? Então, essa vai pra lista do Bug, hein, Bug? Sim! Então, não pula o vídeo, porque nós vamos ensinar como é que faz! Roda! Vim efa! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o Papai Paulo. E eu sou o Felipinho. Nós somos do canal... Só a mamãe não joga! Só a mamãe não joga! Porque ela não joga nada mesmo, galera. Olha só, nesse vídeo de PKXD, enviaram pra gente um bug que é... Meu, vocês não têm noção. Você fica de pernas pro ar, cabeça pra baixo, fica rodando que nem um peão muito louco. Você fica completamente maluco no PKXD. Olha isso! Hã? O time vermelho tá ganhando de 5! Meu Deus, o time... Olha na gravação! Olha de 5! Vai, coleta já, coleta já! Vou dar a saia! Não mostrou, mas tudo bem. Aí, pegou. Pronto! Volta lá na tela, Felipinho. Olha só, galera. Então, o Felipinho tá mostrando que o time vermelho tá ganhando na gravação do vídeo. Mas, Felipinho, o que importa aqui é o bug, cara lá. Ó, o bug, galera, é sensacional. Se der certo, a gente vai falar qual é o inscrito que enviou o bug pra gente. Felipinho, bora fazer as etapas? Sim. Vamos lá. Primeiro, me ajuda a lembrar. Você faz o bug do Tatinhos. Você faz o bug do Tatinhos. Se você não sabe ou não lembra como é, o Felipinho já vai fazer agora. Sim. Primeiro, você tem que ir na... Escola. Você vai na escola. Então, vamos lá. Acompanha aí com a gente. E vocês vão ver o resultado incrível desse bug maluco. Olha só. Primeiro, tá maluquinho, né? Isso. Escola. Tá. Tá mal. Os cadeiros cortam. Isso. Vamos lá. Dá uma chance. Então... O servidor tá... É, o servidor tá privado. Então, olha só. Primeiro faz o bug do Patins e depois vai fazer outras coisas. Fez o bug do Patins. Pronto. E agora, Felipinho? Você lembra o que tem que fazer? Agora você pega o super... Você pega o super pulo? Eu pego o caí. Isso. Ele pediu pra cair do mundo. Não sei por quê. O Lúmulo. Não sei por quê, mas tudo bem. Mas eu acho que não faz sentido. Mas vai. Pega o super pulo. Certo. Agora você vai fazer o patins, não é isso? Sim. Tá. O bug do patins não vai. Isso que você... Vai. Toma o super pulo e vai, né? Vai correndo e toma o super pulo. Toma o super pulo. Beleza. Agora... Agora, galera, vocês têm que pular os obstáculos, tá? Tem que pular. Não é pra desviar, não. Pula mesmo. Isso. Pula o máximo que você puder. Beleza. Já dá aquele pulo aqui. Já dá aquele outro pulo ali. Já dá o outro pulo. Mais um obstáculo. Mais um. Show. O Filipinho tá pulando. Isso. Já tá aquela pulada aí também, Filipinho. Pula. Sim. Pula essa placa. Pula isso. Pula mais uma. Pula o máximo que você está. Beleza. Agora. Pula mais uma. E... Beleza. Agora você coleta seu prêmio rápido. Sai da pista, não é isso? Fica aí. Não, não, não. Você tem que esperar o super pulo acabar. Ah, é verdade. Que isso. O Filipinho esqueceu. Agora, a hora que acabar o super pulo, vocês tem que ficar girando rapidinho. Minha sugestão. Coloca em cima de uma mesa. Com esse dedo, você vai girando. Devagar, Filipinho. Aí, pronto. Ah, mas ele não ficou de boa cabeça. Aí, ficou. Aí, galera. Ah lá, galera. Que engraçado. Vixe, Felipe, Felipe. Cuidado onde você tá indo. Calma, calma, calma. A câmera é bugada assim mesmo? Sim, é bugada. Opa. Aí, aí. Ah lá, galera. Vocês estão... Ah lá, galera. Que bizarro vocês estão... Cabeça pra baixo, galera. Beleza, Filipinho. Meu Deus, papai. Ah, o quê? O quê? Eu ando pra cá e ele vai pra lá. Eu ando pra cá e ele vai pra lá. Ah, você não tem controle, hein, galera. Tipo, se você vai pra direita, ele vai pra esquerda. Se você manda ele pra esquerda, na verdade, ele vai pra direita. Olha que interessante esse bug, hein, galera. Tenta sair daí. Tenta aí andar pelas pulas aí, sei lá. Nossa, isso é muito bizarro. Ai, meu Deus. Ai, você vai entrar na casa de alguém. Não, não entra, não. Entra, não. Entra, não. É a minha. É a minha. Não, mas você vai parar o bug. Você vai parar o bug. Eu acho que para. Dá pra gente testar depois. Isso. Dá uma... O que que é isso? Olha lá, olha lá. Tenta... Se você pular, o que acontece? Não acontece nada. Não acontece, ele não pula. Se você dançar, tenta dançar alguma coisinha. Vamos ver. Ai, tá... Que dança é essa, bicho? Olha lá, ó. Dançando uma carina de cabeça pra baixo, Michael Jackson. Beleza. Não vai no mar? Não vai na água? Não vai na água? Isso. Tá, beleza. Isso. Vai dar uma volta no mar aí, de cabeça pra baixo. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Você não tá indo pra cá? Ai, caiu do mundo. Vamos ver. Vixe! Vixe! Agora? Eu ia pedir pra você tentar entrar no robôzão pra ver se para. Não, correr crazy run desse jeito não tem a menor condição, né? Porque você não tem controle, na verdade. Você nem pula, na verdade. Você nem consegue pular, então não dá. Bom, se você cair do mundo, galera, olha o estado que você fica. Eu fico na praça caindo do chão. Você fica na praça caindo do chão. Mas, ó, dá pra você dar uma volta na ilha, zoar com a galera, ó. Eu sei andar, eu sei ficar, cabeça pra baixo, pernas pro ar, andando, eu fico um pouco no PKC. A pergunta é, nas outras vezes você aparece assim? Não faço a menor ideia. Quem que mandou esse bug pra gente? Eu vou falar, Felipinho. Ou você quer falar o nome? Eu vou falar. Fala aí. É João, aí você não vai entender. João Goethe. Então, quem mandou esse bug foi o João Goethe. Isso. No PKXD, olha lá quem que ele é. Consegue ver? É, JoãoTVFX. JoãoTVFX, galera. Ó, pra quem quer adicionar ele pra um amigo, é JoãoTVFX, hashtag 606. Galera, no meio do vídeo, eu tô recebendo o convite da Shaqueline. Meu Deus! Ai, pina que hoje em que você tá gravando, Felipinho. Hoje em que você tá gravando. Felipinho, explica como é que você saiu daquele bug todo bugado lá da ilha. Eu se teletransportei. Abre o celular e se teletransporta. Sim, eu não me de novo, eu já continuo assim. Tá. Como é que você tá dando? Tá estranho. Tá, agora é o seguinte. Olha isso. Mostra pra galera como é que tiraram uma foto. Olha isso. Eu vou fazer assim. Vai. Tira a foto, vai. Tira a foto, rápido. Beleza. Salva no seu celular aí. Aê, pronto. Aê, agora... Salva no seu celular. Salva. Salva, porque vai virar a tampinha desse vídeo. Salva. Pronto. Show. Tá salvo, ó lá. Galera, que bug sensacional. Sim. Que bug incrível. Nossa, muito legal. Muito legal, prefinho. E aí? Gostou? Ô, tenta ir lá na torre. Vamos ver. Peraí, se você pegar... Peraí, se você... Não, não, não. Entra na torre aí. Vai. É o quê? O quê? Você virou um morcego? Ué, mas peraí. Peraí, mas cadê o... Cadê a saída? Cadê o minigame? Peraí, você tá preso aí, não é isso? Sim. Você tá passando. O que é isso, gente? Sente aí, saia daí. Tereza a porta de novo. Vai. Tá, onde você tá? Onde você tá? Meu Deus. Tá, vamos tentar ir pro robozão. Sim. Mas se você pega as minhas propostas, vai dar ruim pra você, não é? Tá, então peraí. Peraí, vamos lá no robozão, então. Tá, vai lá, Flip. Você consegue chegar no robozão, vai. Galera, é muito difícil controlar. Ai, cadê o robozão? Onde você tá indo, cara? Onde você tá indo, bicho? Galera, o que é isso, galera? Ai. Pra lá, vai um pouquinho. Pra lá, tô pegando gente. Ai, você vai entrar. Não, 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 não entra. Vai, 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 vai. Isso, vai. Vai, 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 você consegue. Vamos ver se para o bug. Gente. Gente, não, esse bug. Não, peraí, peraí. O que você vai fazer? Peraí, vamos ver. Você vai ficar assim, eternamente? Sim. Esse no robozão não funciona, galera. Não funciona. Eu pensei que era... Que isso? Essa dança não é esquisita, hein? Essa dança não é esquisita. Tipo assim, ó. A dança tá... Tipo assim, ó. Aqueles computadores... Antigos de disquete. Fica assim, ó. Aí você tá vendo uma dança. Aí trava assim, aí continua. Vai, vai. Trava, 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 trava. E aí fica assim. É tipo aquele computador de disquete que fica travando toda hora, mas volta rapidinho. Boa, boa. Filipinho. Bom. É. Deu ruim, né? Beleza, galera. Olha só. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Bom, todo mundo deixa o like. Isso, tira a foto assim. Aí. Todo mundo deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta no Instagram se você... Ó, publica na verdade no Instagram o VUG. Comenta o que você viu, não só, mas não joga. E comenta no vídeo o que você achou. Compartilha com seus amigos, porque eu tenho certeza que eles vão gostar demais. Não esqueçam de colocar no Instagram e marcar a gente. Se colocar no Stories também, a gente marcando certinho, a gente republica, tá bom? E eu descobri uma coisa também. Ah. Pra tirar foto é a mesma coisa. Pra cima é pra baixo, pra baixo é pra cima. Nossa. Beleza, então. Tchau, galera. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho